3.3 Encapsulamento Encapsulamento é a técnica utilizada para restringir o acesso a variáveis, atributos, métodos ou até a própria classe. Os detalhes da implementação ficam ocultos ao usuário da classe, ou seja, o usuário passa a utilizar os métodos de uma classe sem se preocupar em como isso é implementado internamente. Se nós fizéssemos uma analogia com o carro, podemos acelerar um carro, frear um carro, utilizando os pedais, sem se preocupar em como isso é processado internamente dentro do carro. Então, esses componentes encapsulam toda a complexidade existente no carro, sob a ótica do motorista que o utiliza. A ideia do encapsulamento na programação orientando objetos é que não seja permitido acessarmos diretamente as propriedades de um objeto. Nesse caso, precisamos operar sempre por meio de métodos pertencentes a ele. A complexidade de um objeto é escondida, portanto, pela abstração de dados que estão atrás das suas operações, por trás das suas operações. Quando aprendemos a criar classes, vimos que na definição de cada método, atributo, poderíamos definir um qualificador. Então, nesse momento, a gente vai discutir esses qualificadores. São três os possíveis. O público, que indica que o atributo ou método pode ser acessível por qualquer classe. O private, que indica que apenas a própria classe de aquele atributo ou método está sendo definido. Pode ter métodos que acessem esse atributo ou método. Ou seja, o método ou atributo é acessível apenas dentro da própria classe. E o protegido, que indica que o atributo ou método é acessível na própria classe, por classes do mesmo pacote ou da mesma hierarquia. Essa questão da hierarquia, a gente vai entender um pouco melhor quando vê-se dando herança. Quando nós omitimos o qualificador de acesso, por padrão, ele é considerado protegido ou protected. Vamos tentar entender, então, por que a gente encapsularia um atributo. A gente estava trabalhando, até então, com uma classe conta. E lá nós tínhamos duas funcionalidades. Sacar e depositar. E aí a gente só conseguia fazer operações com o saldo da conta através desses dois métodos. Mas se eu pudesse alterar o saldo diretamente, assim, ou seja, colocar um valor negativo no saldo. Se saldo é um atributo que me permite fazer isso, toda a funcionalidade do sacar e do depositar se faz inválida. Porque o sacar, por exemplo, ele valida se o valor que desejamos sacar é maior do que o saldo. E ele só permite o saque quando o saldo tem valor suficiente para que o saque seja feito. Fazendo dessa forma aqui, ó, a gente quebra toda essa funcionalidade, né? E isso não é bom. Então, nesse contexto, a gente não deve permitir o acesso a esse atributo saldo, né? Vamos ver isso daí lá no NetBeans, olha só. Nós temos aqui, ó, esses dois métodos. Depositar, né? Que aqui na classe conta, o depositar que, dado um valor, ele acrescenta esse valor ao saldo. E o sacar que tenta sacar um valor. Mas se ele for maior que o valor que eu tenho no saldo, ele não permite o saque, tá? Bem, eu coloquei aqui a classe conta num outro pacote, diferente da classe que usa as contas, né? Se eu deixar meu atributo saldo aqui, ó, como público, tá? Se eu deixar como público, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, criar duas contas, tá? E fazer isso aqui, por exemplo, ó, conta um ponto, saldo, recebe menos 100. E isso aqui não é uma coisa que a gente gostaria que o usuário fizesse. A gente gostaria que ele trabalhasse sempre com os métodos de sacar e depositar, né? Então, é interessante que bloqueemos essa possibilidade. Se eu colocar aqui, protected, esse atributo se torna protegido. Como a classe conta tá num outro pacote, eu não consigo mais fazer isso aqui, ó. Conta, conta um ponto, saldo. Ele não vai mais aceitar, ó. Ele vai dar uma mensagem pra gente, ó, que saldo é um atributo protegido, tá? O problema é que essa classe conta, ó, dessa forma aqui, eu teria protegido o atributo saldo. O problema é que a classe conta poderia estar no pacote, usa contas. Nós vamos fazer isso pra poder visualizar essa situação, ó. Ó, se a classe conta tivesse aqui, eu conseguiria acessar o saldo diretamente, ó. Aqui tá protegido. Eu conseguiria acessar o saldo diretamente e colocar lá, menos 100, né? E nós não gostaríamos que isso acontecesse. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, colocar o saldo como private, tá? Colocando o saldo como private, isso aqui não será mais permitido, ó. Isso não vai funcionar, né? Então, eu só consigo trabalhar com a conta assim, ó. Conta 1, ponto. Depositar. Deposito 100. Entretanto, se eu fizer conta 1, ponto. Sacar 200. Ele não vai fazer o saldo ficar menos 100, porque ele não permite saldo negativo, né? Então, dessa forma, a gente protege, né, a classe conta. Se eu mandar imprimir o saldo depois, ó. Olha só. Se eu mandar imprimir, nós veremos que o saldo é de 100, ó. Porque o saque aqui não foi feito, ó. Nós não conseguimos fazer o saque de 200, porque não tinha 200 na conta. Então, dessa forma, ó. A gente protege o atributo de saldo, né? Então, as três possibilidades que existem são o atributo ser público, tá? Então, em qualquer lugar eu consigo acessá-lo. O atributo ser protegido, né? Que dentro do mesmo pacote todo mundo pode acessar. Mas se eu pegar a classe e levar para outro pacote, aí eu não vou conseguir acessar necessariamente por todas as classes desse pacote aqui. E o privado, que apenas a própria classe conta aqui vai conseguir acessar. Por padrão, devemos colocar todos os atributos como privados. Essa é uma boa prática, ok? E trabalhar, se eu quero alterar algum desses atributos, utilizar métodos como setNome, getNome, né? O sacar, o depositar e assim sucessivamente, ok? Então, voltando aqui o nosso material, ó. A gente vê aqui os atributos sendo colocados como privados, né? E aqui os métodos depositar, sacar. E os métodos de getNúmero, getSaldo, getTitular e setNomeTitular. Aqui foi permitido alterar o nome do titular, ó. Mas o número e o saldo não vão ser alterados por um método setNúmero ou setSaldo. Então, o que acontece? O número, entende-se que ele só vai ser informado a primeira vez. Ou seja, uma vez informado o número, ele não vai poder ser alterado. Os construtores não estão aparecendo aqui nessa imagem, porque isso aqui é um recorte. Mas se a gente vier aqui na minha classe conta, ó. O número é informado no momento que uma conta é criada, né? E a gente pode não querer trocar, né? E a abordagem que a gente está utilizando aqui faz isso, certo? Então, a gente tem aqui umas palavras do Dayton, né? Os atributos private de uma classe só podem ser manipulados pelos métodos da classe. Portanto, um cliente de objetos, isto é, qualquer classe que utilize o objeto, deverá chamar os métodos public para manipular os campos private de um objeto da classe, né? Então, se eu quiser trabalhar sobre o saldo, eu tenho que usar o sacar, o depositar e o getSaldo, né? Aqui a gente coloca a questão de encapsular os atributos, utilizando métodos get para pegar o valor, e métodos set para modificar o valor, né? Aqui a gente explica essa questão do número da conta não ser alterado, e por isso a gente não tem um set número, tá? E o saldo a gente também fala do sacar e do depositar, tá? Vale também ressaltar que o qualificador de acesso private também pode modificar acesso de um método. Então, eu posso colocar um método como privado ou protegido, tá? Já o qualificador Protector, nós vamos abordar um pouco mais na próxima aula, que a gente vai falar de herança, né? E essa é uma das situações onde o qualificador Protector tem algumas questões específicas. Bem, com isso a gente termina o tópico de encapsulamento. Muito obrigado. Obrigado.